E fala galera do YouTube, estou aqui novamente com o Galaxy A10, desta vez estarei testando o PUBG nele, beleza? Irei mostrar as configurações para vocês, irei deixar os gráficos em HD, tá ok? Vamos fazer o teste primeiro do treinamento e depois vamos no modo 4x4 e no último vou deixar um pedacinho aí no mapa de Sunrock, beleza? Bora então para o vídeo Pronto, agora tem HD Não estava querendo prefeição Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. Deixa eu voltar aqui rapidinho só pra ver. Pois é galera, dá pra... tá rodando de boa hein. Vamos pra uma partida então, beleza? Você vira o teste aí já no treinamento aqui. Dá pra jogar tranquilo. Beleza, bora lá então para a partida. Tchau. 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 Pronto. Tchau. Pronto, já estamos aqui no lobby. Ei galera, de cara eu já tô vendo que devem perguntar. Tchau opé qual é que, moleque. É rodando o iso... Eu achando aqui só da sindara Room. Para os jogos, mais, pelo visto. MBR Está caindo aqui no meio do mapa. E depois eu subo para o Paradise, beleza? Inscreva-se para os seus amigos. Tchau, tchau. Tchau. E esse foi o teste galerinha do PUBG no Galaxy A10, como rodou? Eu achei que rodou bem pessoal, dá pra jogar sim. Você que tá pensando em comprar ele, compre de boa, sem medo, beleza? O próximo vídeo, galera, será do... Vou usar o GFX e colocar 60 FPS, beleza? No extremo aí, aguarde aí. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se você for novo, se inscrever no canal. E fui! Falou, até o próximo vídeo! Tchau, tchau. Tchau.